Olá, meu nome é Johnny, sou representante comercial da Corteva e estamos aqui no Show Rural para estar trazendo algumas novidades na cultura do trigo e também, consequentemente, para a cultura da soja. Nós da Corteva estamos trazendo um portfólio bem robusto, onde vamos estar tratando de alguns assuntos sendo herbicidas, inseticidas e também fungicidas, que é o complexo de manejo de doenças na cultura do trigo. Pessoal, vamos estar aqui no stand com um plot voltado para a cultura do trigo e também um plot específico para o complexo de controle de plantas daninhas. Todo dia, às 9 horas da manhã, vamos estar com um especialista para estar falando sobre o manejo de plantas daninhas de difícil controle, que é o Paxel, voltada para a pós-cultura do trigo. Vamos estar trazendo também uma novidade, o lançamento do herbicida para a cultura do trigo, que é um lançamento inovador da Corteva, de uma tecnologia exclusiva nossa. Pessoal, vamos estar trazendo também um outro lançamento, que é voltado para a cultura do trigo, que é um novo inseticida da Corteva. É uma molécula exclusiva nossa, para controle de pulgão, que é uma preocupação nessa cultura de grande importância na nossa região. E um ponto bacana dele, ele é seletivo inimigo natural. Então, pessoal, estendo aqui o convite para vocês, venham visitar nós no stand da Corteva e venham visitar o Show Rural, que tem bastante novidade vindo por aí. Tchau. 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 Tchau.